Daqui a pouco, às 10 da manhã, acontece a entrega das chaves da Cinemateca Brasileira para o governo federal. Semana passada, o secretário especial de cultura, o Mário Frias, já tinha notificado a Associação Roquete Pinto sobre essa transferência que vai acontecer e informou que daqui a pouco também, às 10, dois técnicos da União vão até a Cinemateca. E essa entrega das chaves preocupa muito 41 profissionais, Carla, que trabalham há quatro meses sem receber salário. Eles estão em greve, mas mesmo assim vão à Cinemateca para tentar auxiliar de alguma forma a manter os rolos de filmes e todas as outras estruturas que tem dentro do acervo. Mas o que acontece? Eles fazem um protesto daqui a pouco pedindo melhorias e o Ministério do Turismo diz que está fechando alguns contratos emergenciais para garantir serviços de manutenção, de segurança, de brigada de incêndio, por exemplo. E a gente conversou com uma pessoa que está sempre tentando melhorar a questão da Cinemateca, auxiliar a salvar a Cinemateca, que é a pesquisadora, a Eloá Shouzal. E ela levantou um ponto importante. Não adianta manter a manutenção se você troca toda a estrutura técnica, todos os trabalhadores que estão trabalhando, que estão há muito tempo na Cinemateca, auxiliando na manutenção dos rolos de filmes. E sem uma transição, isso pode gerar consequências muito negativas, como, por exemplo, colocarem pessoas no local que não têm a experiência necessária. São pessoas que trabalham há 15, 20 anos e, de uma hora para outra, sairiam da Cinemateca. O Ministério Público Federal defende ali a assinatura de um contrato emergencial com a Roquete Pinto justamente para tentar manter essa equipe durante o período de transição, até que saia um novo edital ou até que o governo federal assuma de vez a Cinemateca. Então, como nada aconteceu até o momento, a Secretaria Especial de Cultura informa que está tentando acertar novos detalhes para que, nas próximas semanas, nos próximos dias, o acervo seja colocado em dia, que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e que eles se colocaram à disposição para tentar resolver esse impasse. Só que as coisas estão desse jeito há sete meses, desde que o contrato do Ministério da Educação junto à Roquete Pinto na TV Escola acabou e a gente não tem uma definição certa de quem gerencia a Cinemateca até o momento. Alguém aí se lembra que Regina Duarte assumiria a Cinemateca? Isso é. Quando, da demissão da Secretaria de Cultura, ela prometeu que iria assumir a Cinemateca, seria ótimo porque ela mora perto, que ela estava caindo para cima, que é um sonho de todo artista. Aí, na época, a gente até brincou aqui, pobre Cinemateca. Mas falamos, ela não vai. Ela não vai. E se for, pode até ir. Mas vai enjoar e vai largar a mão rapidamente. Nem foi. Essa possibilidade da Regina Duarte assumir a Cinemateca foi descartada. Segundo a coluna aqui do Ricardo Feltrin, ela vai voltar para casa e está fazendo lobby agora para voltar para a Globo. Que papelão da Regina Duarte, né? Que papelão. Que sequência, né? Que sequência de escolhas infelizes. Que triste episódio para uma atriz que tanto fez. E a gente tem esses funcionários há quatro meses sem receber salário. É isso, Lucas? Há quatro meses sem receber salário. Eles estão em greve pela terceira vez consecutiva. A gente tinha trazido, inclusive, aqui na Band News FM, há cerca de uns 15, 20 dias, a situação real da Cinemateca, que só não teve a luz cortada, porque a Enel conseguiu manter por mais um tempo, fizeram um acordo que não foi cumprido desde abril. Estão com problema de energia também no local, que não foi cortado justamente por isso, por esse acordo que foi feito. Mas pagamento que é bom nada, inclusive para os funcionários.